e olha aí o paulinho fisgou o bicho bruto aí ó tá brigando olha lá olha que que o homem pega você não acredita não que peixe é isso aí paulo a tapinha power foi foi bem fisgado eu não acredito eu não acredito soltou e saiu do enrosco e aí 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 tá bom não é motivo para estressar não embora não tem problema você viu que eu te falei que o paulinho mexe na minha vara e aí e aí é atrapalhando ele Ele fica, mano, teve um dia que ele cortou a minha linha Cortou Eu tava pegando teixe, ele não pegava Aí ele foi lá e cortou a minha linha Foi, verdade Não, cara, deixa eu pegar os peixes Foi verdade Tá complicada a coisa Caneta azul, azul caneta Caneta azul está marcada com minha letra Olha só, olha só o que eu tô falando Tô te falando Rapaz, se você cantar a música da caneta azul Você não fica sem pegar peixe, não Tô te falando, moço Caneta azul vai dominar o mundo Vai vender demais, vai acabar a tinta azul Vai acabar Olha só que maravilha Esse é top Mais um em homenagem a caneta azul Isso, mais um em homenagem a caneta azul Isso aí Bom demais Vamos lá Bora meu filho, estica Agora vai Agora foi Eita Aproveita que você já está embaixo aí Mas lá o que a gente vai pescar lá? Mandir né Mandir, aqui está pegando o que? Mandir É Lá estava maior né Agora esse aqui é bruto Esse é brutão Esse é dos brutão Cabichinho Sai fora Bicho Dá uma esporada Dá uma esporada Pode escolher Pode escolher Pode escolher Você já viu falar no rei do mandi É o rei do mandi É o É o pegador master É o chefe Chegando Chegando o mandi Ó Ó Isso aí Mais um mandi Depois eu vou anotar Todos os mandi Que eu vou pegar hoje Com a caneta azul Pode Pode deixar Vai estar Vai estar bem anotadinho É É Tem que anotar Tem um dia Depois do outro Tem um dia Depois do outro né É Isso aí Dá uma descansada Tomar mais uma água Para recuperar o fogo Para pegar mais uns mandi Beleza Valeu Chegou no lugar Bora pegar os mandi Vamos mudar essa Outra correnteza O bicho fica grande viu Olha só Olha que maravilha Do mandi Não Olha o dublê Olha o dublê Olha o dublê Vamos ver Vamos ver Cadê Vamos ver se é mentira Vamos ver se vai sair o dublê Vamos ver se está esganando Cadê o mandizão Vem cá brutão Esse é bruto bem bruto olha o dublê olha só olha esse bandinha é bem bonito olha a cor do amarelo eita, sai fora olha essa cor que bonito amarelão top, 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 top show, show de bola isso aí, valeu é oh bicho, como é que o bicho tá correndo rio acima tá bruto ó vem cá rapaz vem cá rapaz mais um mandizão olha só rapaz, mas é só jogar e pegar olha só olha isso olha que bicho bonito tá quieto maravilha, maravilha bom demais olha só olha só A CIDADE NO BRASIL Hoje é só o dia do bandi Tentou pegar Espiar o piampara E não E não saiu Mas O bandi está bom Está pegando, está legal Já Já dá para fazer Uma brincadeira Bom demais Valeu Olha aí Olha só Paulinho Olha só o peixão Olha O Paulinho pegou o bandizão Ah, não acredito não Eu não acredito no negócio desse Primeiro peixe do dia Primeiro peixe do dia Olha o Paulinho Não dá quando tirar o peixe Olha o que falar Isso é porque Ele não está Cantando uma música Que está fazendo muito sucesso É aquela assim Caneta azul Azul caneta Caneta azul Está marcado com a letra Valeu Eita Rapaz Ó Ó Esse é bruto Esse é brutão O bolta rapaz E a varinha está Bebendo água Rapaz O bicho é bravo Caramba Pegou Foi Não tem lógica Não Olha Ah Bicho Eita Foi embora Bom demais Muito 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 Bom Muito Bom Vamos buscar mais um Olha lá Daqui a pouco Mostra aí Valeu Eita